Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando, mas antes deixa o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Mais uma polêmica, pessoal, que acaba de chegar do BBB, pessoal, envolvendo o Ricardo, gente. Para quem acompanhou ontem, né, gente, Tadeu Schmidt falou das regras, né, gente, da prova de resistência. Então, pessoal, o Ricardo, logo após, ali, o alerta, né, gente, o recado do Tadeu, ele foi para a cozinha, tomou água e comeu pão. E o Tadeu Schmidt falou com ele, alface, alface para a sala, ele apenas jogou para fora, né, gente, o pão ali e engoliu a água, pessoal. E por conta disto, gente, muitos internautas estão pedindo aí a desclassificação de Ricardo Alface, gente. Pois o Tadeu disse ali, segundo os internautas, que não podiam fazer nada, nem ir no banheiro e nem tomar água. Mas falando sério, gente, eu não lembro se o Tadeu falou sobre tomar água. Se tomar água, né, gente, vai prejudicar também a prova de resistência. Agora, ir no banheiro já seria diferente, né, pessoal. Mas os internautas estão pedindo aí, gente, a desclassificação de Ricardo Alface por conta desta quebra de regra, gente. Isto porque, né, pessoal, o Tadeu Schmidt, que era só, diz que era para pegar, né, pessoal, ali, os coletes e aguardar na sala. Já Ricardo, né, a gente saiu, né, da sala e foi na cozinha tomar água e comer pão. E o Tadeu, né, a gente repreendeu ele na mesma hora. Mas queremos saber a opinião de vocês, se vocês concordam, gente, com os internautas das redes sociais, no Twitter, que estão comentando, né, pessoal, levantando a hashtag. Alface desclassificado. Quero saber a opinião de vocês também sobre isto aqui em nosso canal. Comente, deixa aqui embaixo o que vocês estão achando de tudo isto, se realmente ele deve ser desclassificado ou não, pessoal. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Eu fico por aqui. Assim que surgirem mais informações sobre isto, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.